Quando você diz que vem Explode um desejo em meu olhar Preciso ter você A saudade vem e me traz Todo o prazer eu quero mais Não sei por onde andar Mas eu não posso ficar Esperando a hora de te encontrar Desilusão Não sei o que fazer Quando você diz que vem Explode um desejo em meu olhar Preciso ter você A saudade vem e me traz Todo o prazer eu quero mais Não sei por onde andar Mas eu não posso ficar Esperando a hora de te encontrar Desilusão Não sei o que fazer Diz pra mim O que faço ao chegar Sem você amor não dá Coração Manda embora a solidão Vê se pede pra ela voltar Diz pra mim O que faço ao chegar Sem você amor não dá Coração Manda embora a solidão Vê se pede pra ela Mas eu não posso ficar Esperando a hora de te encontrar Esperando a hora de te encontrar Desilusão Não sei o que fazer Diz pra mim O que faço ao chegar Sem você amor não dá Coração Manda embora a solidão Vê se pede pra ela Voltar Diz pra mim Coração Diz pra mim Coração Coração Baby, baby Oh, oh, oh Diz pra mim Manda embora a solidão E aí Tchau Diz pra mim Coração